Olá, tudo bem com vocês? Hoje estou num lugar diferente, num parque aqui de São Paulo, o Parque Vila Luz. E confesso para vocês, é a primeira vez que eu estou aqui. Quem não me conhece ainda, meu nome é Cíntia Sena, sou educadora financeira. E tenho uma pergunta aí para vocês. Será que para nos divertirmos, sairmos aí, vamos dizer, do dia a dia, da correria, ter um lazer, precisamos de muito dinheiro para isto? Será que conseguimos sim ter um lazer, uma tranquilidade com pouco? Será que você não tem se podado a realizar suas coisas em função de ter dinheiro? Por exemplo, esse parque, onde você pode vir, ficar à vontade, brincar com seus filhos, quem tem filhos, sobrinhos, netos, de tudo que é tipo de brincadeira, ao ar livre e de graça. Você vai ter só o custo de chegar até aqui. E mesmo assim, quem tem carro, o estacionamento é grátis, na faixa. Então, com este vídeo, eu quero propor aí um pensamento, uma reflexão. Que tal começar a ver e perceber o que é possível sim de fazer no seu dia a dia? Que você possa sim se divertir, ter uma tranquilidade, ter novas opções, novos horizontes, vamos dizer assim, e que não necessariamente precisa do dinheiro. Que tal um desafio aí de passar um final de semana com apenas 10 reais? Isso mesmo. Faça o teste. Você vai se divertir tanto, vai ver que não precisa tanto assim do recurso financeiro para se libertar e curtir o momento. Espero que tenham gostado aí dessa orientação, dessa visão e que aproveitem o final de semana de vocês com muito mais alegria, muito mais satisfação e menos preocupação. Beijos. Tchau, tchau.